Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, bom dia. Vou passar isso aqui. Ah, 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 ah! Desculpa, moça, por favor. Olha, esse produto que a senhora passou para ela, tem o seguinte, tem banana melancia, não pode ser do abacate, mas a senhora passou muito, esse povo está bacia, que está bem fora. Tem que ter a código todo, entendeu? Não. Não está entendendo nada? Desculpa, vou explicar de novo para a senhora. Peça bem atenção, tá? Tem esse produto que a senhora está passando aqui, tem as bilancias, tem as batatas, não, não podia ser, certo? Toda aquela reemenda, não, não pode ser. Estou entendendo a senhora. A senhora não entendeu? Então, desculpa, vou ter que chamar o gerente, tá? Ele vai explicar para a senhora, porque isso aqui não é possível, porque está guardado, tá? Vou chamar o gerente aqui. O senhor Eduardo... Pois não, pois não. Boa tarde. O que está acontecendo aqui? O senhor Eduardo, é o seguinte, que estava passando isso aqui, que estava no código, que ele passou por duas bacias, desabalando maçãs, melancia, agora não podia ser. Está no cliente que está passando, todos os problemas que está... O seu próprio caudamento do supermercado. Entendeu? Explica para ele, por favor. Eu vou explicar detalhadamente o que ela está falando, tá? É o seguinte, o que é esse leite aqui? Entendeu? Do gerente, entendeu? Do mercado. Da bacia. E vai tomar pito... Pagar pau. Não dá. Entendeu? Mas eu acho que isso é meio tapado, minha senhora. Se tem manga bacana na bacacha, não podia ser. Agora, isso aqui é o que eu vou deixar passar. Entendeu? Não dá para entender. Sinto muito, mas não dá para entender vocês. Mas... Está brincando com a gente. Está brincando. Está tirando o pelo da nossa casa. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor que está passando isso aqui. Esse produto é assim que o senhor pegou na casa. Tem uns guichinhos para passar naquelas bancas. Aí o senhor podia... Tem que olhar. Porque tem o código de habilidade. Eles vão resolver. Você entendeu o que eu falei? Eu entendo, minha senhora. Eu estou falando muito rápido. Vamos chamar o gerente aqui. Olha aqui. Eu vou chamar o gerente, tá? Vamos... Cadê o senhor Eduardo? Pois não, ué? Posso... Posso ajudar? Esse cliente aqui, tá? Esse cliente aqui que estava resolvido para ele. Ele passou para ele. Daquelas bacias todas. Eu falei... Deixa eu passear para ele. Você vai dar uma lindade. Porque eu falo cinco minutos depois. Pô, não é? Tá, mas eu quero saber qual é a sua dúvida. Ela está falando muito rápido e eu não... Não, o negócio é o seguinte. O negócio é o do produto que tem que passar no dinheiro. É só que eu tenho que dar para cima. Ele vai pagar o pato? Não tem como. E eu vou pagar o pato por isso. Mas por isso o quê? O senhor entendeu? Entendeu? É o seguinte. Explica para ele de novo. Porque ele não está entendendo. Desculpa. O senhor é meio... Eu vou explicar. Esse produto que o senhor passou naquelas bacias. Todas as problemáticas. Todos os fóruns. No comercial. Depois o gerente vai... O diálogo. A senhora que eu não vou passar para a senha. Esse produto que eu estava falando. A senhora que não podia ser que está passando. Todos os guichês que está passando. A gerente está fazendo... Fazendo uma liquidação. Ah, então. Não. É o seguinte. Esse produto que o senhor está passando. Todas as bacias que estavam... As problemáticas. Todas as conferências do banco. Que estavam assim, né? Nas possibilidades. Eu fui pagar o pato. Entendeu? Não. A moça não está entendendo. Desculpa. Como não está entendendo? Eu vou chamar o gerente, tá? Só que a que eu chamo de gerente, a senhora vai... Eu não vou passar para pagar o pato sozinha. Então atenção. Vou chamar o gerente. Pois não? Posso ajudar? Pode. Não sei o que pode ser. Eu cheguei aqui. Ela está falando alguma coisa sobre esse produto. Então esse produto... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos os problemas que estavam no profilático. Aí eu falei para ele que estava... Todos as bacias. Esse que podia ser. Nunca, jamais. Ah, não. Você entendeu o que que é? Ela falou? Você não entendeu? Eu vou explicar detalhadamente o que ela falou. O produto tem que passar pela etiqueta. Você não passa pelo código de barro. Você não passa pelo código de barro. Não vai ter. Aí ele não consegue, entendeu? Passa aí o gerente vai tomar o pato e ela fica pagando muito de pato. Você entendeu? Não entendi nada, né? Como não? Desculpa aqui. Olha, eu venho falar para a senhora. Desculpa. A senhora, para mim, é meio tapada. Desculpa. A senhora tem que saber e entender o que a gente está falando, senhora. Não, olha aqui, moça. Eu vou falar mais uma vez com calma, tá? Esse produto que está abaixo. Você não conta? Um, dois, três, quatro. Não é bacia. Essa é uma mentira. Qualquer um quer fazer do código de barro. Ah, não. As validade. Nem pensar, minha senhora. Está claro? Não. Ah, 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 ah. Isso aqui, por favor. Isso aqui que está passando, você passou lá? Não dava para guardar. Porque a senhora passou, quando o gerente que gritou para o almoço. Agora eu não posso pagar o paro, concorda? Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, não está entendendo? Então, você vai falar, olha, é o seguinte. Vou explicar melhor. Isso aqui que está passando isso aqui, ó. A senhora pegou o tarpão, todos os outros que ganham. Todo mundo tem que entender as normativas todas. Que estão resolvidas. Desculpa, eu vou chamar o gerente, tá? Aí a gente resolve isso, né? Porque o gerente, ele é muito compreensível, ele vai explicar para vocês, tá? Pois não, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, senhor Eduardo, por favor. Olha aqui, por favor, senhor Eduardo, aqui. Chega aqui para o senhor ver. Vou só ela explicar. Olha isso aqui, vou chegar aqui, por favor. Olha, senhor Eduardo, esse aqui que estava passando, que eu expliquei para ele que no código, disse que estava um pedaço, não podia ser todo um emblema. Estava subindo aí, falou só. Resolveu, vai passar aqui comigo? Eu que vou pagar o parque. Sou o gerente. Você não entendeu o que ela falou? Entendeu? Não sei, senhor. Eu vou explicar um ponto com detalhe. Eu estava querendo dizer que o cungu, o produto, o cungu, o código de barco, entendeu? O cungu da macia, o cungu do código de barco, o cungu passou. Aí o cungu, o cungu, o cungu, o pagapato, o cungu para quê? Entendeu o que eu falei? Estou entendendo, senhor. Eu estou entendendo, senhor. Então, os hortifrutis, a liquidação toda é boa. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Entendeu nada, senhor.